Se você planeja montar uma loja de construção ou de pequenos reparos, fique sabendo que essa é uma ótima ideia. O setor da construção civil e reforma sempre estão em alta. Apesar das influências negativas da política econômica do país, esse é um setor que ainda apresenta bons resultados. Antes de começar sua loja, é bom saber fazer algumas análises, ter um plano e encontrar bons fornecedores, entre outros. Esse é o ramo que atende a indústria, construção civil e a população que procura por pequenos reparos do dia a dia. Um negócio promissor, com amplas oportunidades e o melhor, muito lucrativo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos como este toda semana. Quais os primeiros passos? Sem dúvida é ter um bom planejamento em detalhes. Para começar, abra um CNPJ-ME com QENAI específico em materiais de construção. Suas compras no atacado de mercadorias só serão possíveis através do seu CNPJ. Só com ele você consegue bons preços nos atacadistas. Para abertura da empresa e CNPJ, procure o contador que entenda do ramo de construção civil ou similares. Análise de mercado Mesmo que esse seja um setor de sucesso, é muito importante analisar a concorrência local e quais serão seus possíveis clientes. Será que o local não está saturado por esses lojistas? Há público para você? O melhor é que você seja o primeiro na região. Se houver outros, se diferencie deles. Tem a bons preços, ótimo atendimento, boa divulgação e muita variedade de produtos. Estrutura O SEBRA indica uma área de no mínimo 100 metros quadrados. Porém, eu conheço lugares que são bem pequenos, com 40 metros quadrados e vendendo produtos igual água. Por isso, se você tem pouco dinheiro, comece pequeno. Seu local precisa ter boa ventilação, iluminação, com balcão, prateleiras e gôndolas. Seu cliente precisa se sentir à vontade. Se você optar por ter os materiais como pedra, areia e cimento, é preciso um local externo que caiba no mínimo 4 metros de areia e pedra. Com pedidos maiores do que esse, faça encomendas direto ao seu fornecedor e ele levará esse material direto ao seu cliente. Material de construção ou pequenos reparos Se você tem pouco dinheiro, uma loja de pequenos reparos é o ideal. Já para uma casa de material de construção, é necessário uma estrutura externa maior e ter no mínimo um caminhão pequeno para as entregas. O que vender em minha loja? São mais de 2 mil itens. Não daria conta de passar tudo a você. Mas as categorias são... Número 1. Materiais básicos como pedra, areia, tijolo, bloco, ferro, cimento, cal, entre outros. Número 2. Hidráulica. Como canos PVC, conexões, caixas d'água e forro PVC. Número 3. Elétrica. Com fios, tomadas, disjuntores, lâmpadas, luminárias, eletrodutos, entre outros. Número 4. Tintas no geral, vernizes, massas, solventes e materiais de pintura. Número 5. Ferragens com pregos variados, parafusos, buchas, arruelas, estribos e encartelados. Número 6. Portas e janelas de metais, alumínio e madeira. Também itens como dobradiças e fechaduras. Número 7. Pisos, porcelanatos, azulejos, argamassas, rejuntes, soleiras, entre outros. Número 8. Máquinas e ferramentas como serras, parafusadeiras, ferramentas de pedreiro, elétrica e carpintaria. Número 9. Louças para banheiro, entre outros acessórios. Número 10. Produtos para climatização, impermeabilização, segurança, itens para casa e decoração, entre muitos outros. Fornecedores. Tenha bons fornecedores de produtos, com bom atendimento e logística impecável. Agora uma pergunta. Comprar direto das fábricas ou de atacadistas? Comprar direto das fábricas é uma opção mais barata, porém a quantidade mínima de pedido para cada produto é grande. Para você, pequeno empreendedor, o melhor é comprar direto dos atacadistas, comprando centenas ou milhares de itens de um em um. Quanto mais variedade, mais chances de vender. Com o tempo você vai descobrir o que mais vende, aí sim poderá comprar direto das grandes fábricas. Aqui vai alguns fornecedores. Comercial Antônio Carvalho. Segue o link abaixo. Granstock Atacadista. Aqui tem de tudo para a sua loja. Casa Cardão. São milhares de produtos à disposição. Coep Atacadista. Também tem milhares de produtos. Martins Atacadista. Com itens mais comuns para casa, decoração e pequenos reparos. Existem muitos outros fornecedores. Se você conhece mais algum, nos diga aí nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas, ok? Lembrando que o nosso canal não tem vínculos lucrativos com nenhum desses fabricantes. Isso é apenas uma forma de ajudar você na procura de bons fornecedores. Tenha um software. Para que você tenha um controle de estoque, compra, venda e emissão de notas, é preciso um bom software em sua loja. Você precisa controlar as vendas e entregas futuras. Criar etiquetas com códigos de barra, principalmente na área fiscal. Um bom software vai facilitar seu dia a dia. Não tenho parceria, mas um deles é o Mites Tecnologia. Investimento e precificação. Não existe investimento com valor fixo. Quanto mais dinheiro você tiver, maior e mais completa vai ser a sua loja. Há empreendedores que começaram com R$ 20 mil e outros com R$ 50 mil. Só é preciso estar ciente de cada centavo investido no negócio. Compre só o necessário. Lembre-se de guardar uma quantia para o giro de caixa mensal e gastos extras. Precificar o produto é muito importante. Se precificado errado, seu negócio pode ir à falência muito rápido. Precifique seus produtos individualmente ou por categoria entre 40% e 70%. Uma boa margem de lucro da loja depois de ter pago tudo é de no mínimo 8% do faturamento. Abaixo desses 8%, você corre um grande risco de fechar as portas. Dicas finais. Procure ter o máximo de mercadorias diversificadas em seu portfólio. Tenha funcionários capacitados. Procure um bom contador, pois serão inúmeras as burocracias e legislações para abrir uma empresa sob as leis do país. Invista em marketing e propaganda. Comece pelas redes sociais, rádios e panfletos na sua cidade. Quanto mais aparecer, maior vai ser a sua chance de ser conhecido e lembrado. Então é isso pessoal, gostou desse vídeo? Tem algo a dizer? Faltou alguma coisa? Nos diga aí nos comentários. E não vai embora. Quer saber como montar uma loja de ferramentas e ferragens? É só clicar nesse vídeo aqui e nos vemos logo mais!